Que dinossauro sabia nadar como um ser humano? Qual deles se alimentava de vegetais? Qual era maior do que um ônibus? Descubra tudo isso em dinossauros. Menores que uma galinha? Ou maiores que um prédio de quatro andares? Como viviam há 160 milhões de anos? Como foi que morreram? E como aprenderemos mais sobre eles através de seus fósseis? Com esta edição, as primeiras peças para começar a montar o seu dinossauro que brilha no escuro e um óculos para ver em terceira dimensão. Dinossauros. Dark Globo. Inscreva-se.